Oi galera, tudo bem meus amores, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim gente, estou aqui na minha lavanderia, hoje eu faxinei, reguei, cuidei aqui gente de algumas plantinhas e queria muito mostrar para vocês, pessoal, primeiramente olha só, eu lavei meus tapetinhos, ó, todos lavadinhos aqui gente, aí estou aqui dobrando, ó, pendura onde tem para pendurar, né? E aí gente, queria mostrar para vocês, né, enquanto está arrumadinho, pois não dura muito tempo, por favor, já se inscreve aí no canal, pessoal, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa varanda, da nossa casa, aqui é uma dona de casa apaixonada por plantas, gente, é uma pessoa que ama planta, que ama compartilhar o meu dia a dia com vocês, gente, então espero que vocês possam aí estar gostando, né, de passar um tempinho a mais aqui no nosso lar, então gente, ó, vamos aqui no corredor, aqui onde eu estendo as roupas, ó, tá vendo, ó, cerolas, meu marido colocou esses dias aqui o varal, né? Aqui gente, é vídeo de dona de casa e de planta, tá? Então dou dica de cuidar da casa, dou dica de cuidar das plantas, e assim vai, pessoal, então olha só, aqui fica o homem de tomar banho, ó, ali tem um cano, gente, mas o cano quebrou, mais ou menos assim sai água ali, aí aqui, gente, ó, o corredor, né? E hoje eu lavei tudo com água sanitária, eu já gravei várias vezes, é, como que eu faço aqui para lavar, Ah, eu jogo água sanitária em ferro, aí depois jogo água, depois jogo outra água, olha esse calado como está maravilhindo! Gente, me respondem aí, esses calados de vocês ainda estão assim, lindões, os meus não entraram em dormência ainda, apenas alguns, ó, olha esse que lindo, gente, maravilhindo, olha isso, nossa, olha, estão lindos, e esse aqui está plantado junto com uma coroa de Cristo, que eu acho lindona, gente, olha isso, pessoal, esse aqui é um encanto, esse calado, muito lindo, Aí aqui tem esse bonitão, que esse aqui, gente, é o coração magoado, né? Os coleus, também é lindo, e aqui tem um filodendro, gente, ó, também maravilhindo, pessoal, maravilhindo! Outro calado lindo, esse aqui, gente, foi o que ranquei, acho que foi meu gatinho que passou, e quebrou, ó, eu peguei e ranquei, olha, gente, como esse calado é lindão também! Então, gente, tá vendo, ó, tudo limpinho por aqui, ó, é assim que eu gosto, gente, olha, gente, tem sensação melhor para uma dona de casa do que ver as roupas no varal, roupas bem limpinhas, cheirosas, com aquele amaciante cheiroso, Tenham certeza que não tem, né, gente? E ainda mais que eu gosto tanto de plantinha, pessoal, olha ali, ó, plantinhas penduradas, assim, gente, ó, olha só, que lindinhas! Aí aqui, gente, essa samambaia agora, ela tá vindo que vindo, gente, ó, Ela tava aí em recuperação, mas agora tá tão bonitinha, pessoal, olha como tá linda! Aqui tem outro caládio, enfim, gente, que cheirinho bom que tá esse corredor, gente! Lavei, hum, e ainda tem um cheirinho de amaciante! Nossa, sempre tem noção como tá cheiroso! Mais caládio! Isso, gente, aí aqui, ó, onde o gatinho faz o cocô dele, o número 2! Meu filho chegou do trabalho agora e botou essa bota muito bonita aqui, né? Ai, senhor, chegou agora do trabalho, é final de tarde por aqui, Aqui é a bota do marido, e eu vou te contar uma coisa, Eu tenho mais prazer pra dona de casa do que ver esse cesto seco, olha, sequíssimo, sem roupa, sem nada! Ah, esse aqui eu lavo, gente, é do meu filho, ele tá no banheiro, Quando ele sair, eu vou lavar a roupa dele na máquina, roupa de trabalho! Aí, gente, eu coloquei esse armariozinho aqui, que ele tá lá dentro da cozinha, um aperto! Eu já tava agoniada, só que eu ainda não arrumei, tá, gente? Eu tava fazendo outras coisas, e eu ainda não organizei, mas, olha, Aí eu boto meus tapetinhos aqui, gente, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui fica os produtos de limpeza, gente, mulher ama produtos de limpeza, né? Olha aí, mulher ama produtinhos de limpeza, a ração da minha gata! Gente, ele é bem tampadinho, tá? Não tem como entrar o odor de produto de limpeza, não, porque é bem tampado! Aqui fica a caixa, gente, de bagunça, ó, de sacola, tá vendo? De bagunça! É isso, gente! Aqui a minha pia, aqui as minhas plantas lindonas, Esse aspargo tá tão bonito, gente, olha isso! Olha que lindão! Olha só! Muito lindo, né, gente? E eu sou apaixonada, pessoal, por essa parte aqui, ó, que vai pra cozinha, sabe? Quando eu vejo ali da, da, do fundo ali, do corredor, que eu olho assim, gente, sou apaixonada Por causa das plantas, né, que dá todo um verde especial Nas, nas roupas, na sala, na cozinha, no banheiro Em tudo, gente, planta é tudo de bom, né? É verdade, gente, eu sou apaixonada Amo cada uma das minhas plantas, gente Eu amo cuidar de casa, amo... Eu sou apaixonada, gente, eu gosto Aqui eu tenho esses três vasinhos, olha que lindo, né? Tá vendo? Corredor cheio de roupas Tem as caçolas ali, gente, mas não liga não, porque todo mundo usa caçola, né? E... Olha a intimidade, olha a intimidade E aqui, gente, esses três vasinhos, eu sou apaixonada, ó São três vasinhos de cimento, tá vendo? Ó Aqui eu sou muito apaixonada, gente Aqui são sisos quadrigular Olha que lindo Aí aqui tem essa estafelha lindinha E ali é aquele outro vasinho E aqui a minha lindona A minha suculenta A minha peperomia A minha melancia, gente Que sou apaixonada De verdade Aí aqui, gente, fica esse cestinho, ó Que aqui meus meninos jogam muita bola Então eu fico com o sapato, tem que jogar bola aí, ó Tá vendo? E aqui ainda fica esse espaço É a minha máquina E é isso, gente Aqui, ó Meu tanque No momento, gente, estou usando esse amaciante aqui Pensa que é amaciante cheiroso Muito bom, viu? Gostei demais Esse aqui, ó Gostei, gente Amei E esse baldinho aqui Eu fico jogando água nas plantas Tem que ter uma plantinha, né? E ali em cima Outra plantinha Inclusive Acho que eu vou colocar uma alinha nela Que ela está sem água Vamos lá Gente E o vaso bom é esse E o vaso assim, ó Que a gente coloca a água E a água sai por baixo Quer ver? Olha aí Olha aí, gente Essa É a terra boa Para plantar As plantinhas, ó Porque a água passa E não fica Ela vai embora Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Se por um acaso, gente Eu te incentivo A cuidar Das suas casas Da sua casinha, né? Nossa, Carla Depois que eu assisti seus vídeos Eu sinto mais vontade De fazer minhas coisas e tal Vocês já falaram muito aqui isso, né? Então, deixa aí, gente O comentário Tá? Isso vai alegrar muito O meu coração, gente De verdade Eu sou apaixonada Quando vocês falam Que de alguma forma Eu incentivo vocês A cuidar do lar Né? A ter mais vontade, gente De cuidar da casa Cuidar dos filhos Né? Das plantinhas Com certeza Você ama cuidar das plantinhas, né? E às vezes Por algum motivo A gente fica desmotivada, né? Isso acontece direto comigo, gente Direto, direto, direto Mas É isso Somos mulheres, né? Não somos robôs Não somos uma máquina Então, uma hora ou outra A gente cansa mesmo E fica sem vontade, né? De cuidar E aí a gente corre Pra assistir um filme Um videozinho, ó Pra dar um up Eu sou assim, gente Eu sempre tô assistindo Um vídeo de faxina Pra me dar um up Beijo, gente Até o próximo vídeo, tá? Tchau, 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 tchau Tchau